Muitas farmácias aqui no DF já aceitam a receita médica por celular ou por e-mail. Agora tem um projeto de lei da Câmara Legislativa que quer tornar essa prática uma regra. Com a pandemia, a consulta médica passou a ser feita assim, virtualmente. O paciente marca um horário e de onde estiver é atendido. Se precisar de atestado, pedido de exame ou prescrição de medicamento, recebe os documentos pela internet. A gente fez uma conversa pelo WhatsApp, ele me pediu algumas informações e ele me mandou uma receita para eu tomar alguns medicamentos em casa e evitar estar indo ao consultório. A prática foi aceita depois que a Anvisa permitiu que médicos receitassem remédios de controle especial à distância. Entre eles estão antibióticos, anabolizantes e alguns tipos de psicotrópicos, como o Zolpidem, por exemplo. Já para os medicamentos que precisam da notificação de receita médica controlada, com vias amarelas e azuis, não é possível prescrever apenas via receita digital. Nesta farmácia tem um aviso que sinaliza o endereço de e-mail para onde a receita digital deve ser enviada. Mas é importante não confundir. O estabelecimento só recebe a prescrição digital com assinatura eletrônica validada do profissional de saúde. Foto de receita física não vale. Ela acontece por meio de duas plataformas digitais, que hoje são as mais utilizadas pelos médicos, que é a plataforma da ITEC e da Memed. E essas plataformas geram o receituário digital a partir do consultório do médico, que envia o arquivo para o paciente. E o paciente transmite o arquivo para a gente, onde a gente faz a validação desse receituário e dispensa a medicação. Para validar a receita digital, o farmacêutico e o próprio paciente podem verificar no site do governo federal, identificando, por exemplo, se o médico está habilitado a prescrever os medicamentos. Dúvida ajuda, né? Muitas vezes a gente tem problema com estacionamento, com, digamos, o fato de você se deslocar. Então é uma coisa que eu acho que aconteceu agora na pandemia, mas que alguns atendimentos vão ser assim. Eu penso que no futuro isso pode ser mais frequente. A decisão da Anvisa é permitir esse tipo de prescrição durante a pandemia. A da Câmara Legislativa do DF é obrigar farmácias a aceitar esse tipo de receita. Hoje é uma realidade para todos nós as consultas remotas, porém, as nossas farmácias e drogarias têm tido dificuldades de receber essas receitas emitidas por parte da telemedicina. Dessa forma a gente vem regulamentar o recebimento dessas receitas, de forma a dar segurança jurídica a todas as nossas farmácias e drogarias e tranquilidade para os nossos pacientes. De acordo com o Conselho Regional de Farmácia, se o projeto de lei for aprovado, ele vai garantir que a receita digital continue sendo aceita nas drogarias, mesmo depois do fim da pandemia. O farmacêutico é o responsável por confirmar a veracidade do receituário e a conferência da assinatura eletrônica em sites específicos para isso. Depois que é feito o envio do arquivo digital, que a validação está correta, a gente imprime para poder fazer o arquivo da receita junto às demais. Como se fosse um receituário comum feito à mão pelo médico.